Acho que tudo na minha vida sempre foi muito acontecendo, sabe? Então, acho que as coisas foram surgindo. Eu fui fazendo educação física, eu fui fazendo estágio aqui, fui contratada como estagiária. Sei lá, durante um bom período da minha vida eu queria fazer jornalismo, sabe? Acho que a pessoa que mais me influenciou e me apoiou nessa escolha de educação física foi o Matheus Wagner, então acho que ele foi uma fonte de inspiração também e apoio para seguir essa área. Hoje em dia acho que é muito difícil diferenciar o Imbalendon sem a Jalesca e a Jalesca sem o Imbalendon. Vocês são tão complementares, estou muito, muito, muito realizado. Estou feliz de ver a tua evolução desde que tu era uma gurazinha pequenininha nas nossas aulas do projeto, correndo, gritando as Olimpíadas, incentivando todo mundo, sempre foi muito guerreira, muito dedicada. Eu tenho orgulho enorme de ser teu amigo, teu colega de profissão. Vou estar sempre aqui torcendo por ti. Eu falo muito isso, eu falei várias vezes isso, né? O projeto abre muitas portas. Então eu tive muitas oportunidades de tudo, sabe? De fazer intercâmbio, de fazer curso de inglês, de tentar uma faculdade, uma ida para uma faculdade nos Estados Unidos, de fazer curso de arbitragem. Foi uma escolha minha, assim, sabe? Então não foi o projeto que, ah, tu tem que fazer isso, sabe? E de novo, o projeto sempre apoiou muito as decisões. Fácil. Fésimen. Fácil. 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 Fácil.